Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o que? cani, posso adicionar? ai cani, posso adicionar? hum? esse é o garoto seu palinho, você não vê? eu não sei, isso é o garoto o garoto é? sim, você pode adicionar o garoto hi o que? ela flutuou para você? não, quando eu passei, ela tenta actuar como ela não está olhando, então eu turno por que você está olhando para trás? porque você respeitei me? porque eu sei que é b****, eu respeito você eu gosto desse lugar, coisas boas e baratas você viu o tipo aqui? sim ai, porra, tudo que nós falamos? entretenimento ai, meu Deus você vê todo tipo de... eles estão trabalhando aqui ai, não ai, não eles falaram no dia em dia em dia graças R.I.: inalizando não sei para ele, mas não sei para ela. Uma coisa que me impressiona aqui é a menina, a longa hair, a longa hair, a longa hair. E se você perguntar se eles querem vender, eles dizem não. Se você diz, eu vou fazer R$1000,00, eles dizem não. Proud. Proud de ir aqui. Proud de ir. Música Ah, eles tem jogo do Brasil Vamos aqui Música Continua a grande festa de presos bandidos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amigo, o nome dessa drum? O nome vice Las Vegas? Okay Ah, ok. Oh, shit. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL